Vem, mais um sucesso pra vocês, se vai, meu povo! É bom de ser também, vai! Vá de vocês, se vai! Entre cês a seu amigo inocentado, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder me beijar E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo Só você! E toda vez que você disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo Simbora! Simbora! Ponte sertaneiro! Simbora galera! Vem se apaixonar! Uh! E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Quem sabe? Vem! E toda vez que você disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo Simbora! E toda vez que você disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo E meu peito gritando te amo A CIDADE NO BRASIL